Eu, aqui, que tu falava o nome da cidade, né, que tá encerrado agora recentemente. O inglês tá começando e virulhando o educador pra todo o país. Então, tem muitos fãs, muitos projetos, os vereadores vão pensando nisso também. Isso vai ser bacana, a gente tem que acompanhar junto, né? Você pode ir no ouvir, porque a pessoa que chega lá, na seleção brasileira, daí ele tem o educador sendo estável, porque ele tem que adaptar o índio, fazer um parte de estável lá. A gente sabe a dificuldade, a gente sabe que tem que ter as empresas participarem, participarem, mas tem que ter algum interessante, bem? Amigo, primeiro eu já tô fazendo os dois mandatos em um só, quem trabalha 16 horas por dia. Eu já compreendo já a missão, já. Eu acho que é um desafio, você sabe que quando eu, logo quando eu ganhei as eleições, né, eu estive com o Carlos João Maior, que é um velho amigo meu também, e a gente esteve na Federação Paulista com isso, pra tentar trazer jogos da Copinha pra cá, que era um sonho. E discutir também a possibilidade de reativar o futebol profissional masculino, né? Só que hoje, né, você até pode ajudar a gente. Hoje é muito caro, né? Hoje é muito caro. Tava vendo que, se não me engano, eu fui presidente da Federação Paulista, custava acho que 800 mil reais. pra que a gente pudesse, vou falar aqui, não sei se esse é um nome, um termo, uma outorga, pra reativar alguns em time, que o Botucatu já teve, profissional, até foi um viário, já teve a situação de atleta com a Botucatuense, que aqui já saiu muitos craques.